As imagens que nos foram enviadas pelas redes sociais mostram os estragos causados pela forte chuva, principalmente na área central. Vários carros ficaram ilhados e foram arrastados pela força da água. Outros estabelecimentos também foram atingidos. Neste supermercado, clientes se apoiaram em pontos altos para se protegerem. O ribeirão da Serra do trecho da Avenida Francisco Salles transbordou. A água invadiu os carrinhos de lanche nas proximidades do Palace Cassino. O espaço cultural da Urca também foi afetado. A água inundou o local. Em meio a forte chuva, o motorista de um jipe, o fotógrafo Cláudio Ferro Gonçalves, utiliza seu veículo para socorrer uma mãe e um bebê dentro de um carro que estava ilhado. Acabamos de salvar uma família aqui com jipe, uma mulher e uma criança. Agora a gente está tentando resgatar mais alguém que precisa. A população também registrou a chuva nas termas Antônio Carlos. Nós vamos dar uma vasculhada, ver se alguém está precisando de ajuda. Uma ala do Hospital Santa Lúcia também foi invadida pelas chuvas. Alguns pacientes tiveram que ser removidos, mas a situação no hospital já foi normalizada. Outras imagens que também circularam pelas redes sociais foram da oficina Hércules. Vários carros foram danificados. A água também inundou a Academia da Copoços. Em um café, clientes tiveram que subir em um sofá para não serem pegos pela enxurrada. Ainda durante a madrugada, equipes da Prefeitura já iniciaram o trabalho de limpeza dos locais mais atingidos. Os serviços de retirada de lixo e entulho e lavagem estão sendo feitos em várias ruas do centro da cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti